Um rapaz que disse que é seu amigo mandou esse presente pra você. Disse que é uma surpresa, mas é pra você abrir agora. Surpresa eu fiz pro meu pai no dia do aniversário dele. Enchi o cachimbo dele de pobre, deu um estouro. Hoje eu não vou mostrar nada pra ninguém, hein? Mas antes de partir o bolo, eu quero digerir algumas palavras pra harta sociedade que a nós rodeia. Muito bem. Você quer falar a boca aí? Eu quero dizer pra todos, Messias, que eu tô muito satisfeito com o meu casamento. Esta vez eu fiz um bom negócio. Casei com uma moça de boa educação. Uma moça que vocês não acreditam, mas fala francês em qualquer idioma. Uma moça fina. Uma moça que se deformou na escola anormal da minha terra. A gente, nesse mundo, pra ser feliz no casamento, precisa saber escolher a mulher com quem encontraria a núpia. Vocês imaginam agora, hein? Pensa bem. Imagina se eu não soubesse escolher e casasse com uma velha bigoduda que nem essa. Oh, como ele é junte? Não tem nada de gentil, não. O negócio que era dois pro barbeiro, velho. Meus amigos, conforme nós estávamos conversando, eu quero falar pra toda a horta. Obrigado. Toda a horta, se tem a Nadi aqui presente. Quer parar de fazer barulho com essa boca aí, ó? Quero falar pra todos que aqui não é casa de rico bobo. Vocês podem comer à vontade. E pra beber, tem muito vinho, desse vinho madeiro. Vocês podem beber vinho até os pissarrafos. Pera aí, pera aí. Não acabei de falar ainda. Os pissarrafos. E tá encerrada a sessão. Madeline. Madeline. Com quem que o senhor quer falar? Com a senhora. Eu não sou uma dama, eu sou doméstica. Escuta, será que a doméstica não fazia um favor? Entregar isso ao meu amigo Zenó? É uma surpresa. É para abrir já. E mostrar aos convidados. Eu vou até o salão um instante e já volto. Sim, Zenó? Vai, bem. Zenó, um rapaz que diz que é seu amigo mandou esse presente pra você. Diz que é uma surpresa. Mas é para você abrir agora. Surpresa eu fiz para o meu pai. No dia do aniversário dele. Enchi o cachimbo dele de forma. Deu um estouro. Hoje eu não vou mostrar nada pra ninguém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rato, rato! 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 Oh, gelinvada! Você é um bicho que tem tudo da casa. Olha, você não deixa passar nem um rato daqui pra lá, hein? Que você não deixa passar nenhum daqui pra lá e nem de lá pra cá. Tá bem. A noite é toda feita de ternura O luar, eu e você, quanta doçura Um beijo, um olhar, sua voz a sussurrar As frases que o amor vive a falar E assim a vida conta suavemente A todos esta verdade tão somente Que o mundo é bem melhor Pra quem tem seu querer Por ainda bem a lição Passe a viver Ô, Michirico, isso é coisa que se faça, rapaz Mas o que foi que houve, senão? Ah, para com essa cara de sinico A sala lá tem mais rato que no Butantan, rapaz Mas eu juro... O mundo é bem melhor Pra quem tem seu querer Por ainda bem a lição Passe a viver O que é que eu vou resolver? O que é que eu faço com essa ratalhada tudo aí? É, e o cheiro já está chegando por aqui Joga um talco perfumado aí Que talco? Quando é que eu vou arrumar a tarca essa hora? Pode deixar que eu resolvo Vou apanhar na farmácia Passe a viver A sua vida Essa festa está encantadora, Zenó Não posso deixar de dar um beijo na carne Se essa mulher for fazer fofoca lá Eu meto o braço nela Não, ô linda não é disso Ah, você também não presta que está falando aí Dona Josefa, o que é que há? Isso é imperdoável numa casa como esta? Nós também não estamos entendendo nada E quando se faz uma festa Preciso ter muito cuidado com a lista dos convidados Olha que várias famílias já estão se retirando E se eu ver a gorratinha aqui dentro Eu acabo me retirando também E olha que eu sou educada Minha senhora, garanto que os donos da casa não têm nada por isso Aqui há coisa, eu vou verificar o que Meu bem, você está uma bonequinha Vocês andam se movimentando muito O que é que vocês estão tramando? Que bobagem, Carmen Nós apenas estamos procurando nos divertir nesse grande dia A Carmen está tão bonitinha, não? Ai, mexicano e pau que tá É você mesmo Os senhores me dão licença Eu vou até meu quarto Eu vou te acompanhar, minha filha Com licença Coitada da Carmen Estragaram a sua festa Eu já sei quem fez tudo isso Dezenófilo O homem da farmácia disse que esse talco perfumado é excelente pra tirar cheiro de rato O esparramo e pelo chão Vou esparramar tudo aí por baixo do surfar O que é que é que é que é que é Nunca estive numa festa tão ordinária. Oi. Oh, seu Zenó, estávamos comentando que a sua festa está magnífica. Eu sei. Vocês não viram a Carmen por aí? Carmen? A Carmen está no seu quarto. Ah, eu não vou pra lá. Você é de morte, hein, Michirico? Puxa! É, você também não fica atrás, não, Sérgio. Ah, eu não vou pra lá. Olha o outro aqui. Olha o outro também aqui. Olha a velha também. Vamos, vou sair daqui, vai ver que é do lugar aqui. É sim. Bem pessoal, acho melhor a gente ir embora. Parece que o negócio está pegando fogo, não? Olha o outro aqui. É de manhã, vou trabalhar.